Não, já começa desse jeito aqui, ó. Toma, André Rochão. Um dólar virou 187 dólares com 0,5% agora. Acabou de acontecer isso. CSGO.net, cupom SORTE. 40% de bônus no seu depósito. Estou eu aqui com 4 mil dólares que eu depositei agora há pouco. Se você quiser participar dos sorteios, usa o cupom SORTE, tanto dos sorteios relâmpulos, que são todos os dias, quanto do sorteio mensal, que é o das duas Alps fade, mais cinco facas fade, absurdo. Com SORTE, 40% de bônus no seu depósito. Mano, eu vou testar uma estratégia. Uma estratégiazinha nova. Nova, mas antiga. Vou colocar aqui, tipo, 10 dólares. Quero ganhar esse skin aqui de 10 dólares com 2% de chance. 20 tiros de 2%. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11. Não era pra ter vindo, mano. Ué, eu tô esquipando o red, pô. Tô esquipando o red, eu tô esquipando o red, clã. Vamos lá. Mais 20 agora, só que agora com 2.6. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20. Legal. E agora, eu vou pra uma faca top pra vocês. O que vocês acham de uma Gut Gamma Doppler, que no CS2, vocês estão ligados como é que ela tá, né? 2,8%. A gente vai dar 20 tiros nela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ai, pelo amor de Deus, hein? 15, 16, 18, 19, 20. Irmão. Irmão. Eu falei que precisava de quantos? 20. A gente conseguiu com quantos? 20. Tá lá, velho. Tá lá. Gastamos aproximadamente 295 dólares. Estamos com 347. Só que a gente tem que contar o bônus do cupom. Cupom sorte, 40% de bônus. Então, contando... Ó o Fete. Ó o Fete forrando. God, Fetezera. Tá aí, acabou de ganhar hoje. Considerando o bônus, velho, a gente tá bem demais. Já deixa eu pegar aqui essas duas skins. Caramba, clã, foi exatamente 20 tiros. Pegamos. Aí, clã, aceitar transação. Vou pegar aqui a M4, que eu vou sortear pra vocês. E vou pegar também assim que chegar a faquinha. E também vai ser sorteio pra vocês, só que sorteio relâmpago. Mano, esperar ela voltar. Vamos colocar um limite aqui, clã. Vamos gastar mais 105 dólares. Será que dá pra ganhar outra skin de tipo 300 dólares com 105? Tipo uma Survival Case Hardened que pode vir até Blue Jam. 5.79. 1.35. Lançamos o Papum. Agora vamos ver aqui se... 1 perto. Longe. Longe. Tá, vamos ter que fazer mais 3, velho. 1. Ai, beitou, velho. Nossa, velho. Nossa. Olha esses Probable Fair. 86 aqui, 32 pegava. E aqui... Caralho, mano. Os Probable Fair tão bons, hein? 1. 2. Ai. Pode que agora se a gente for dar um tiro, vai ser um tiro de menos de 10%, mano. É, vai ter que ser o tiro agora, velho. 45. Vai ser 10%. Ah, vamos na fé, né, mano? É, não veio, clã. Calma, clã. Na moral, 10 doll. Tentar pegar essa faca com 10 doll, clã. Mano, eu senti uma coisa aqui. Porra, acabou de vir um 93, velho. 93. Ia vir. O que eu senti era real, velho. O que eu senti era real. Era só ter clicado, velho. E de novo o vinho aqui. Aqui não teria vindo. Aqui não teria vindo. Aqui não teria vindo. Ok. 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 Tipo assim, apenas ok, velho. Apenas ok. Eu sei que a gente ainda tá no bônus. Então não dá pra reclamar. Mas podia ter vindo antes. A gente ainda tá no bônus. Não dá pra reclamar. Vou pegar essa Scarlet Shamag pra vocês, mano. Tamo tranquilo. Já pegamos uma faca e uma luva no bônus. Mas se eu tivesse feito a estratégiazinha bonitinha. Chegou a luva. Tá bom. A gente depositou 2.400. Tamo com 3.000. E pegamos 500... 600? Pegamos 600. Essa faca aqui ainda não voltou aqui. Mas já já ela volta. Ó o Zizi Matapato. Lucas e Dani. Que isso, Lucas e Dani. Duas tentativas. E pegou. Você é louco. Aí imitou demais. Bom, guys. Então eu peguei aqui pra vocês a M4. Peguei a faca que vai... Provavelmente bugou. E daqui a pouquinho ela volta. Eu solicito ela de novo. E peguei a luva. Todas essas skins eu vou sortear pra vocês. Tanto a luva. Quanto a GUT. Quanto a M4. Agora vamos tentar aprofitar mais. Só que no próximo vídeo. Sgol.net. Cupom. Sorte. 40% de bônus no seu depósito. E hoje aqui na live tá rolando um cupom de 80% de bônus. Só que é um cupom limitado só pra 100 pessoas. Só que esses cupons só saem na live. Então se você tá no YouTube e não me acompanha na live. Twitch.tv. Barra Saulo. Vem pra livezinha, papito. Vem. Vem pra livezinha. Vem pra livezinha.